Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, depois aí de uma boa vitória contra o Bahia, o Vasco se prepara para enfrentar o Guarani na quinta-feira. Vamos falar desse jogo, problemas aí para a montagem desse time do Vasco, né, cara? O Vasco vai ficar sem dois jogadores importantíssimos aí no time titular que não vão para essa partida. Também vamos falar aqui da situação do nosso coimão Genoa, meu amigo. O Genoa está sofrendo bastante lá no futebol italiano. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco! Ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco está aí na quarta colocação com 13 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco depende hoje de um tropeço do Grêmio na rodada. O Grêmio vai enfrentar o Ituano fora de casa para se estabelecer de vez e garantir pelo menos uma rodada no G4, né? O Vasco vai depender aí pelo menos de um empate ou uma derrota do Grêmio para continuar ali para garantir a quarta colocação na Série B. Após a boa vitória ontem contra o Bahia, o Vasco enfim conseguiu entrar no G4, mesmo que seja provisoriamente. Já dá uma moral grande para esse time do Vasco, é um time que estava totalmente sem confiança, um time que não vinha agradando a ninguém, pelo menos agora está conseguindo os resultados. Não vem jogando bem, não vem mostrando um futebol vistoso, né? Como o pessoal aí da mídia fala, não vem mostrando aquele futebol de toque de bola, mas vem ganhando jogos na raça e na luta, principalmente quando vem jogando em São Januário. Foi assim contra o CSA, foi assim ontem contra o Bahia, né? Valeu muito o apoio do torcedor vascaíno, a festa muito linda do torcedor. Torcedor do Vasco é diferenciado, né? Causa inveja nos rivais, né, cara? Aquele bosta daquele goleiro do Bahia lá, cagando pela boca, o cara não sabe nem o que fala, meu amigo. Jogador medíocre, que nunca foi um goleiro titular absoluto dos times, somente agora no Bahia que vem sendo titular, um zé ninguém da vida, vim querer desmerecer a grandeza do Vasco, a grandeza da torcida do Vasco, né, cara? E o Vasco fez o que tinha que fazer, né, vencer o jogo, confirmar esses três pontos e inibir que o Bahia também progredisse na tabela, né? O Bahia não pontuou, esse foi o famoso jogo de seis pontos. O Vasco é essa vitória, espera aí continuar empolgando mais o torcedor e engrenar de vez pra continuar lutando até o final da Série B por esse acesso. Torcedor do Vasco não merece passar esse sufoco que a gente vem passando, essa tristeza que é ver o Vasco jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente merece coisa melhor, o Vasco tem que voltar o quanto antes pra Série A do Campeonato Brasileiro e o ano que vem fazer um time digno. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo estava na mesma situação ou pior do que a do Vasco, porque o Botafogo não tem a grandeza do Vasco, não tem a torcida do Vasco. É um time grande, sim, ok, mas não é um time gigante como é o Vasco. Caras foram vendidos e já voltaram e estão no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo nunca imaginou que iria ver o time deles no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e hoje já é realidade com a SAF. A gente espera nada mais nada menos que isso aconteça com o Vasco também na próxima temporada, garantindo acesso esse ano em 2022 e quem sabe o ano que vem, em 2023, estando na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguir no mínimo a vaga pra uma Libertadores. Tudo isso passa por esse processo que vem acontecendo agora e é importantíssimo esses jogadores entenderem que eles são aí o primeiro passo pro Vasco voltar a ser um gigante no futebol aqui sul-americano. O Vasco tem que voltar à primeira divisão o quanto antes e assim que for vendido e os norte-americanos da 777 Pachas, que provavelmente vão comprar o clube, conseguirem colocar o Vasco nos trilhos e conseguir contratar jogadores de peso, jogadores de qualidade, pro Vasco nunca mais ter que cair pra segunda divisão. Antes disso tudo, tem que passar por essa Série B e o Vasco já vai entrar em campo novamente aí na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, lá em Manaus. O torcedor Vasco promete lotar o estádio e com certeza empurrar o Vasco pra mais uma vitória. O Vasco vai enfrentar o Guarani, que tá na zona de rebaixamento aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Não está nada bem, mas é um adversário tradicional, né? Um time que sempre impõe dificuldades ao Vasco. O Vasco não tem vida fácil quando enfrenta o Guarani, exceto quando joga em São Januário. Esse jogo vai ser meio que um campo neutro, né? Apesar de ter mais vascaínos, é um campo que o Vasco não conhece. O Vasco tem que conseguir vencer esse jogo. Não vamos ter aí a presença do Nenê e do Yuri Lara. Os jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora dessa partida, né? A gente não sabe quem que o Zé Ricardo vai escolher pra ser os substitutos desses jogadores, possivelmente no lugar do Yuri Lara. Pode ser que retorne ao time titular o Zé Gabriel, né? Que é o único primeiro volante que a gente tem disponível aí no banco de reservas. Ou se ele vai optar em continuar com o André Santos e colocar o Juninho com o meio campo um pouco mais ofensivo, né? No lugar do Nenê, possivelmente a gente espera que entre o Palácios, né? Porque a gente não tem certeza se ele vai estar bem fisicamente pra começar o jogo como titular, né? Se ele não entrar, possivelmente pode ser que o Zé Ricardo escale o Bruno Nazário, que cumpriu suspensão nesse último jogo contra o Bahia, por aquela expulsão idiota que ele teve no banco de reservas, né, cara? O cara foi expulso de graça, ficou de fora desse jogo contra o Bahia e possivelmente pode voltar o time titular do Vasco nesse jogo contra o Guarani. Esses são os maiores problemas aí do Zé Ricardo pra esse jogo, né? Dois jogadores principais aí do Vasco, né? Um dos melhores jogadores que a gente tem hoje no elenco do Vasco, Yuri Lara, extremamente importante na marcação ali no meio campo do Vasco, né, cara? O Vasco não tem um jogador com as características do Yuri Lara. É um jogador que desarma muito fácil, cara. Você vê nos jogos, a precisão dele do desarme é impressionante. Ele sempre consegue prever onde a bola vai chegar e consegue sempre se antecipar o atacante adversário. É impressionante a vitalidade do Yuri Lara, jogador extremamente importante, uma das melhores contratações do Vasco pra essa temporada, se não a melhor. A gente, claro, espera muita coisa do Carlos Palácio, mas eu venho gostando muito do que vem apresentando o Yuri Lara. Tem tudo pra continuar no Vasco por muitos anos e ser ídolo do Vasco, porque o torcedor já tem um carinho enorme por ele, por ele já ser vascaíno, e o cara ainda tá jogando bem. Tomara que ele continue assim e que evolua e que, quem sabe, o Vasco subindo pra primeira divisão, ele continua ali como o nosso pitbull no meio campo. E o Nenê é um jogador que tem as características ali muito peculiares, né, cara? É característica do jogador, tem um bom toque de bola, consegue ter uma técnica apurada e é extremamente preciso na bola parada, né? O Vasco não tem um jogador desse nível no banco de reservas, por mais que o Nenê não tenha velocidade, está com 40 anos, às vezes pode atrasar um pouquinho os contra-ataques do Vasco, mas ele é extremamente importante pro Vasco aí, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, porque não temos um jogador à altura dele no banco de reservas. Deixa aí nos comentários quem você escolheria pra entrar no lugar do Nenê e também do Yuri Lara pra esse jogo aí contra o Guarani. Gerido pela Seven 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 Partners, o clube italiano Genoa foi rebaixado aí no Campeonato Italiano. Nesse último domingo, um dos clubes aí mais tradicionais de futebol italiano amargou a confirmação do seu rebaixamento pra segunda divisão. O Genoa é o quarto maior vencedor aí da Série A do Campeonato Italiano, não conseguiu se manter na divisão de elite, com a derrota por 3x0 contra o Napoli. O clube permaneceu na 19ª colocação do torneio, com apenas 28 pontos. Foi confirmado aí esse rebaixamento. Desde que quando surgiu informações que a Seven 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 Partners iria comprar o Vasco, eles já eram donos do Genoa. O torcedor vascaíno começou a ficar mais antenado quanto à situação do clube italiano. O clube não conseguiu se livrar do rebaixamento. Pelo contrário, foi rebaixado aí de maneira até vexatória por ser um dos clubes com maiores títulos lá no futebol italiano. Eles não conseguiram se manter na Série A. Como eu falei na época, quando surgiu essa informação que o Vasco poderia passar por um processo até semelhante com o Genoa, caso fosse vendido aí pra Seven 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 Partners, que eles talvez não conseguiriam gerir um clube de futebol da maneira ideal, eu disse o seguinte, que é muito mais complicado você gerir um clube lá no futebol italiano ou no futebol europeu porque os caras recebem euro. O euro é muito mais valioso do que o real. Aqui no Brasil seria muito mais fácil. Aqui no Brasil é muito mais fácil porque a desvalorização da nossa moeda é gigantesca comparada com o dólar, que é dos norte-americanos, a Seven 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 Partners. O Vasco vai ter aí uma injeção de dinheiro que vai vir dos Estados Unidos, cara. De dólar é diferente do que é o euro, né? Assim como está sendo lá no Botafogo. O dono do Botafogo é o dono do Crystal Palace, é um time bem mediano, lá na Premier League, no Campeonato Inglês. Sempre briga pra não ser rebaixado também no Campeonato Inglês. No seu primeiro ano de gestão no Botafogo, ele vem conseguindo aí números excelentes pra um clube que estava na segunda divisão, que estava aí falido e que já está na zona de libertadores na Série A do Campeonato Brasileiro. E com as contratações que o Botafogo fez, né? contratou um excelente zagueiro, o Vitor Cuesta, contratou um lateral direito extremamente capacitado, que é o Sarávia. Trouxe lá o Patrick de Paula, do Palmeiras, entre vários outros jogadores. Coisa que o Botafogo nunca tinha feito aí na sua história. Eu acho que essa comparação com os clubes europeus aqui no Brasil é totalmente diferente. Por que tem jogador que aqui no Brasil faz um caminhão de gols, chega lá no futebol europeu, sequer marca gols, né, cara? E aqui no Brasil é tratado como rei. Lá na Europa o cara não é nada, porque o futebol aqui é totalmente diferente, cara. Aqui são outras coisas. O futebol é muito mais inferior ao futebol europeu. Não vale a comparação. Na minha opinião, o Gena foi rebaixado porque também é um campeonato italiano muito disputado, cara. É uma competição diferente. Aqui no Brasil você concorre com Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Lá na Itália é diferente. A Inter de Milão, Juventus, Napoli, Lásio, Milan, Fiorentina, vários clubes gigantes. No futebol italiano a competição é muito maior. Vale sempre lembrar que é um campeonato extremamente competitivo, né? Não vale a comparação com o futebol aqui no Brasil. Acredito eu que o Vasco sendo vendido para os norte-americanos não vai passar porque o Gena está passando. Acredito eu que o Vasco nunca mais vai ser rebaixado porque o investimento vai ser totalmente diferente e o Vasco vai ter voos muito maiores durante aí e todos esses anos que estiverem na mão dos norte-americanos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse rebaixamento do Gena, se você acha que isso aí pode acontecer com o Vasco caso seja vendido para a 777 Partings. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Saudação e vai se cair na todos. Forte abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.